Sou de Sorocaba, a cidade das coxinhas. Vim pra estudar mesmo, mas na verdade São Paulo sempre foi uma cidade que eu tive muita curiosidade assim de conhecer de verdade. Eu sempre vim pra cá, mas era sempre pra visitar parente, ou então pra passear, mas era tipo assim, ah, vamos na liberdade, aí era só a liberdade. Então eu não conhecia muita coisa aqui. Ah, eu sinto que São Paulo é uma cidade assim, muito mais fria, muito mais, as pessoas são muito mais distantes uma das outras. Tudo bem que Sorocaba também não é uma cidade tão pequena assim, é uma cidade que tem o quê? Acho que uns 700 mil habitantes. São Paulo tem muito mais, né? Sei lá, eu acho muito louco essa coisa de você não conhecer seus vizinhos, de você estar 100% do tempo preocupada com a sua segurança. Diferente, é um outro estilo de vida, é um outro ritmo, e foi um pouco complicado assim pra me adaptar. Ah, eu acho que não deixar essa vibe paulistana aí te influenciar tanto assim, sabe? Tentar ser tão fria assim com as pessoas, né? Trazer um pouco assim de alegria, de sorriso, porque eu vejo muito isso na rua, que as pessoas não se olham, né? É aquela coisa de ir pra sato, tá todo mundo sempre com pressa, olhando o celular, elas não se olham, não se falam. Então, assim, não que em Sorocaba, tipo, qualquer pessoa que a gente vê na rua a gente vai dando sorriso, tipo, vai cumprimentando. Não é assim também, porque é uma cidade bem grande. De, sei lá, cumprimentar as pessoas no supermercado, coisas assim, na padaria, conhecer elas pelos nobres. Na verdade, eu tô meio desiludida com São Paulo. É muito estresse, assim, né? Muita pressão. Ah, eu gosto muito pela diversidade, sabe? Eu acho que aqui é um espaço que ele é muito aberto. Ele é muito aberto pra receber o diferente, sabe? Porque, assim, eu vejo isso muito, assim, da minha cidade, né? Tudo bem que, tipo, é uma cidade grande, tem bastante gente aqui, que é de fora e tal. Mas tem uma resistência com aquelas pessoas que pensam diferente, ou que se vestem diferente, ou que falam diferente. Aqui em São Paulo, eu vejo que tem isso também, só que tem maior tolerância, sabe? As pessoas, elas aceitam melhor as diferenças. Elas julgam, mas não no sentido de, tipo, sabe? Tipo, vou te tratar mal, entendeu? É tudo bem, tipo, eu não acho, sei lá, não gosto de cabelo rosa. Mas se você tem, ok, tipo, é sua vida, entendeu? É seu cabelo, você faz o que você quer. E tudo pode começar com um ato muito simples, que é o simples ato de você sorrir. Eu acho que isso já muda muita coisa. Só o fato de você encontrar um vizinho seu e dar um bom dia, já é alguma coisa que pode mudar o dia dessa pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa não acordou num dia tão bom, e só o fato de você chegar e falar Oi, tudo bem com você? Bom dia? De você se apresentar e talvez trocar um sorriso, já melhora o dia dela. E aí também, a partir disso, começar a pensar um pouco melhor, um pouco mais nos outros, né? Em como melhorar a sociedade. Então, desde, tipo, o vizinho tá saindo no mesmo horário que você, e aí você segura a porta do elevador pra ele, já é um ato de compaixão com o próximo, né? E acho que é muito importante começar a pensar não só em você, né? Pensar nos outros também. E compartilhar uma energia positiva. É, publicitária, né, gente? A gente trabalha com comunicação. Uma profissão que é... Os profissionais têm que tomar muito cuidado, né? Porque tem que tomar cuidado com a mensagem que você quer transmitir, com a maneira que você transmite. Tem que se preocupar com quem que tá recebendo essa mensagem. Porque qualquer deslize pode causar algum... pode trazer algumas coisas ruins, né? É, eu acho que quando eu entrei na faculdade... Estou bem sincera, eu era mimadinha. Quer dizer, não que... é, eu era bem mimadinha, assim. É que, assim, sou filha única, praticamente, né? Tenho dois irmãos, mas eles, parte de pai só. E, então, assim, a minha vida inteira sempre foi tudo pra mim. E, assim, eu era a princesinha. Então, eu tinha uma visão muito diferente da que eu tenho hoje. Mas acho que a faculdade me ajudou a abrir a mente e perceber muita coisa que tava no meu lado, mas eu não queria ver, sabe? Acho que isso foi muito bom. Foi uma experiência muito boa pra evolução, assim. Como profissional, como pessoa, exatamente. Foi muito doida, né? Porque eu cheguei aqui, eu não conhecia praticamente ninguém, assim, de amigos, né? Eu tinha alguns amigos que eu já conhecia do intercâmbio, mas que é um rolê, tipo, totalmente diferente, né? Eu vim pra faculdade e aí eu morei um tempo na casa da minha tia e tal. Mas foi bem legal, assim, porque logo que eu cheguei na faculdade, a galera da sala, e tem tanta gente na mesma situação que a gente, né? Que vem de outra cidade, que vem aqui pra estudar e trabalhar e tal. E a gente meio que acabou se unindo, né? Já me formei, mas tenho amizades que eu vou levar pra vida, assim. Graças a Deus! Alô, alô! Alô, alô!